Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina Compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Ensine um atalho pra ela E evoque o anjo dela No toque sutil da canção E aí E aí E aí E aí Meu anjo de guarda noturno Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Eu quero que Deus nos proteja Eu quero que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz guardião Condutor da minha emoção Condutor da minha emoção E me evoque o anjo dela No toque sutil da canção É, 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 é